Sobre o registro aqui de março, o mês mais quente do ano todo, desde quando você começou a medir isso, enfim, recorde de calor, né? Mais uma vez, março de 2024 foi o mais quente já registrado, segundo esse relatório que foi divulgado pelo Observatório Copérnicos na segunda-feira. É o décimo mês consecutivo de recorde de calor, segundo os cientistas. Em tese, cada um dos últimos dez meses foi classificado como o mais quente da história, na comparação com cada mês correspondente dos anos anteriores. O Copérnicos ainda informou que o período entre abril de 2023 e março de 2024 foi considerado os 12 meses mais quentes do planeta, com temperatura de 1,58 graus Celsius, acima da média da era pré-industrial, no século XIX. Os cientistas do Observatório Europeu afirmaram que a principal causa do calor acima da média são as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, consequências de todas as produções humanas. Além disso, o El Ninho também contribuiu para o aumento da temperatura dos últimos meses. O El Ninho também contribuiu para o aumento da temperatura dos últimos meses.